Durante toda a manhã, grupos pró e anti-Lula se enfrentaram na porta do prédio onde vive o ex-presidente em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Houve tumulto e a polícia militar interveio. Pelo menos três pessoas foram detidas após uma confusão. A movimentação foi intensa em frente ao prédio de Lula desde as primeiras horas da manhã. Homens da Polícia Federal e da Receita Federal chegavam e saíam nas viaturas, algumas descaracterizadas. Eles realizaram buscas no apartamento do ex-presidente. Do lado de fora, reforço também da Polícia Militar. Do apartamento aqui em São Bernardo do Campo, Lula foi levado pela Polícia Federal para uma sala no aeroporto de Congonhas, no sul da capital paulista, onde prestou depoimento. Manifestantes contra e a favor do ex-presidente permaneceram aqui em frente ao prédio. E houve confusão. Este homem, que carregava uma bandeira do Brasil, foi cercado por um grupo que veio dar apoio ao ex-presidente e chegou a ser chutado. As provocações surgiam dos dois lados. Bateu na minha porta o japonês da Federal. A polícia precisou criar um cordão para separar os manifestantes. Alguns criticavam a atitude da Polícia Federal. O que está acontecendo hoje é uma injustiça. Isso é golpe. O Brasil não pode mais passar por golpes. Outros apoiavam o mandado de condução coercitiva de Lula, nesta fase da Operação Lava Jato. Já tem tempo, né, que nós estávamos aguardando esse grande momento. A gente só quer que o país ande certo, direito, entendeu? A gente só quer isso. Ex-presidente Lula volta para São Bernardo do Campo após o depoimento na Polícia Federal. A repórter Sabrina Pires está na frente da casa do ex-presidente e tem outras informações. Sabrina? Bom, depois desse dia agitado, agora o ex-presidente Lula está em casa com a esposa, a dona Marisa. Ele mora aqui nesse prédio, em São Bernardo do Campo, no penúltimo andar. E está bastante entre e sai aqui. Inclusive, agora à noite, que o clima está mais tranquilo, não tem tantos militantes, nem mais confusão. Mas o entre e sai é grande. Há pouco chegou aqui o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho. E também alguns vereadores deixaram o apartamento para falar sobre como que está o ex-presidente Lula agora. E ele comentou que Lula está muito animado, nem um pouco abatido. Esses vereadores disseram que agora o ex-presidente comentou que vai começar o projeto 2018. Lula para presidente. Palavras dos vereadores aqui de São Bernardo do Campo, que também disseram que Lula vai participar ainda nesta noite de um ato na quadra do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. Bem, mais cedo, o ex-presidente, quando voltou do pronunciamento e também do depoimento à Polícia Federal, ele chegou por aqui e foi aclamado, ovacionado por militantes que estavam muito emocionados, tirando foto, fazendo acenos com gritos de apoio ao ex-presidente. O ex-presidente, inclusive, chegou a tirar algumas fotos, fazendo gestos de apoio, como se fosse mesmo num clima de campanha eleitoral aqui na volta para a casa dele. Portanto, Lula permanece, por enquanto, aqui na casa. Tem bastante policiamento ainda, por conta dessas confusões hoje durante todo o dia, muito tumulto, mas agora tem mais lixo de bandeira, de sindicato e muitos jornalistas. Voltamos ao estúdio.